Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela defesa da liberdade, minha garganta está melhorando pouco a pouco e hoje eu venho trazer para vocês mais uma leitura sobre a revolução industrial do mesmo livro do Leandro Narlok, o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo é o capítulo imediatamente seguinte, subcapítulo né, ainda a gente está falando de revolução industrial e me desculpem ontem pelo vídeo que ficou, o final dele ficou mudo, ficou 10 minutos quase mudo eu não consegui ver o que é, então assim, me desculpem, deve ter dado um problema na gravação e bom, eu vou continuar com a leitura, e o pior é que eu dei um monte de coisinha e recadinhos legais ontem tipo, eu falei do Instituto Mises que está fazendo uma leitura dos artigos deles também eu falei um pouco do vídeo de hoje, eu dei alguns exemplos de algumas coisas bom, que pena, aquilo que não se perdeu, eu faço nos comentários de hoje então, eu vou começar a leitura Leandro Narlok de novo e amanhã eu já parto para um novo tópico a revolução industrial acabou com o trabalho infantil em quase todas as épocas e civilizações, o trabalho infantil não era apenas comum era uma obrigação as famílias esperavam que os filhos contribuíssem com o sustento da casa o mais rápido possível e consideravam que essa atividade criava disciplina e evitava a preguiça e a vadiagem crianças trabalharam na construção das pirâmides do Egito no Oriente Médio dos tempos de Jesus nas primeiras minas de carvão da Europa medieval cerâmicas produzidas na Alemanha no século XIII e exportadas para Escandinávia, Polônia e Inglaterra têm impressões digitais de crianças sugerindo que elas participavam do negócio carregando os objetos recém-fabricados para áreas secas na Europa moderna padres e pastores defendiam poucas horas de sono refeições rápidas e lazer só para esfriar a cabeça nada é mais pernicioso nada promove mais a vaidade e a indolência que o costume das crianças de brincar escreveu um pastor inglês chamado Thomas Tryon reproduzindo uma opinião comum no começo do século XVII décadas depois o filósofo John Locke num memorando administrativo com propostas sobre como lidar com os pobres ingleses sugeriu internar as crianças em escolas de trabalho a partir dos 3 anos de idade para que, desde a infância, elas se acostumem a trabalhar o que não é de pouca importância para que se tornem pessoas sóbrias e diligentes para o resto da vida este era o costume que vigorava nas fazendas inglesas pouco antes da revolução industrial os garotos espantavam pássaros das plantações pastoreavam ovelhas alimentavam porcos desenterravam batatas ajudavam a arar a terra e a tosquear ovelhas e à noite, e nas épocas de entre safra fiavam o algodão e operavam os teares manuais não era uma vida fácil e quando a população inglesa começou a explodir e apareceram as primeiras fábricas o dia ficou ainda mais difícil para as crianças elas começaram a trabalhar fora de casa ainda mais cedo em média aos 10 anos mais da metade delas seguiu a profissão dos pais filhos de camponeses permaneciam no campo filhos de mineiros viravam assistentes em minas guiando cavalos para fora dos túneis e separando o carvão mineral de rochas menos nobres filhos de operários dos moinhos limpavam os restos de tecidos dos teares e emendavam fios que se desfaziam das fiandeiras outras crianças ficavam de prontidão em frente ao escritório de empresas à espera de que alguém precisasse dos serviços de um mensageiro ou se tornaram crossing sweepers os flanelinhas do século XIX que ganhavam trocados varrendo as fezes de cavalos das calçadas quando os senhores bem vestidos passavam por elas não só os pais consideravam o trabalho infantil correto e adequado a maioria das crianças trabalhava voluntariamente para o bem da casa e entregava o salário aos pais como afirma a historiadora ah, é uma historiadora, então a maioria das crianças trabalhava voluntariamente para o bem da casa e entregava o salário aos pais como afirma a historiadora Jane Humphers um estudo baseado em mais de 600 biografias de ingleses do século XIX muitas delas saiam em busca de trabalho por conta própria pois arranjar um emprego lhes dava algumas vantagens em casa um status maior entre os irmãos mais respeito entre os pais e mais comida na mesa depois que comecei a trabalhar ganhei um pouco mais de consideração em casa escreveu o operário George A. Korn com sorte, no fim da semana a mãe liberava o filho parte do dinheiro que ele havia conquistado um típico garoto pobre inglês se divertia gastando seus trocados com doces roupas de segunda mão revistas comprando ou alongando livros como os das aventuras de David Copperfield e indo a circos que apresentavam shows de mágica mulheres barbadas homens sapos gigantes sereias e outras aberrações não tão imaginárias como o homem elefante essas vantagens nem sempre faziam o trabalho valer a pena principalmente filhos de viúvas e de famílias numerosas bem como órfãos sob cuidados do governo e da igreja protagonizavam a cena clássica da revolução industrial trabalhavam mais de 10 horas por dia desde os 7 anos de idade sozinhos nas fábricas e nas minas realizando tarefas de adultos e sofrendo acidentes de trabalho com frequência apanhar do chefe não era um episódio raro puxões de orelha e pequenas surras com chicotes de cachorro ocorriam nas fábricas e geralmente nas minas e nas fazendas onde havia menos gente para reclamar da brutalidade que os menores sofriam dar trabalho para as crianças foi tão frequente em diferentes épocas e civilizações por um motivo simples pobreza como o trabalho rendia pouco ou seja como era preciso trabalhar muito para colher poucos alimentos e costurar poucas roupas todo braço disponível ganhava uma enxada o desafio de encher a panela todo dia envolvia quase todos os habitantes e em tempos de explosão populacional crianças eram boa parte desses habitantes em 1831 39% dos ingleses tinham menos de 15 anos hoje são 18% faltavam adultos sobrava trabalho numa situação dessas leis para proibir o trabalho de crianças ou limitar a jornada dos menores de 12 anos teriam pouco efeito as famílias e os filhos arranjariam algum jeito de driblar a legislação falsificando documentos ou migrando para um ramo menos controlado pelo governo foi exatamente o que aconteceu no século XIX depois que leis do governo começaram a regular o trabalho infantil nas fábricas diversos inspetores das fábricas reclamavam da tentativa dos pais de conseguir com médicos certificados falsos de idade conta o historiador Peter Kirby o melhor meio de quebrar essa dependência do trabalho infantil era fazer os pais ou só o pai produzir o suficiente para a família toda em economês aumentar a produtividade e a renda média do trabalhador foi o que fizeram as máquinas e o crescimento econômico da revolução industrial o aumento da renda foi a força mais importante a retirar as crianças das fábricas de tecido da Inglaterra do século XIX afirmou o economista Clark Nardinelli de um lado as máquinas de agricultura intensiva abaixaram o preço de produtos e alimentos fazendo o trabalho render mais em alguns casos o dia de trabalho passou a render tanto quanto seis meses da jornada de um operário do século anterior de outro lado o crescimento da economia aumentou as oportunidades de emprego e criou uma concorrência entre os entregadores pelos funcionários elevando os salários aos poucos as famílias puderam se dar ao luxo de deixar os filhos em casa assim que a renda de uma família crescia os filhos mais novos começavam a trabalhar mais tarde que seus irmãos mais velhos diz o economista Nardinelli é por isso que a parcela de crianças nas fábricas diminuiu antes mesmo da existência de leis inglesas proibindo o trabalho infantil e foi por esse motivo que o trabalho infantil caiu continuamente também em setores não controlados por leis é o caso das indústrias de seda em que a porcentagem de crianças entre os empregados diminuiu mesmo sem a aplicação de leis limitando o emprego delas os emancipadores das crianças não foram aqueles que criaram leis contra o trabalho infantil ou os inspetores das fábricas mas os próprios donos e sócios das empresas afirma o historiador e economista Lawrence Reed os esforços e investimentos deles na mecanização levaram ao aumento da renda e a uma abundância de produtos e preços baixos e a uma melhoria incomparável no padrão geral da vida essa melhoria de vida levou a outra situação inédita quando virou rotina ter comida à mesa e filhos em casa as pessoas começaram a considerar a pobreza e o trabalho infantil dois fenômenos que sempre acompanharam o homem situações graves que precisavam de solução a era vitoriana não inventou o trabalho infantil resume a historiadora Sally Mitchell a era vitoriana inventou a preocupação com o trabalho infantil triste injustiça a mesma revolução que tornou o trabalho infantil desnecessário foi eternizada pela história como uma mera exploração das crianças europeias e essa é a leitura então o que a gente tem aqui e aqui eu vou inclusive vou aproveitar para repetir os comentários de ontem que ficaram apagados que se perderam se perderam na história se perderam na tecnologia o que acontece a revolução industrial quando ela começa eu estou falando baixo desculpa ainda estou com a voz ruim mas já dá para falar um pouco a revolução industrial ela permitiu que não foi ela que obrigou as crianças a trabalhar não foi ela que fez as crianças começarem a trabalhar cada vez mais cedo o que ela fez foi reduzir o trabalho infantil na medida que a revolução industrial foi se alastrando as crianças sempre trabalharam desde sempre porque criança tem boca e tem braço criança tem boca para alimentar e durante a maior parte da história da humanidade faltou mão de obra precisa precisa plantar precisa colher porque se você se você tem boca meu a gente a gente passa fome vamos plantar vamos colher vamos trabalhar vamos fazer alguma coisa por que isso meu Deus por que isso meu Deus por que as crianças elas tinham duas opções elas 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 têm em casa a comunidade familiar mãe pai irmãos e se está faltando comida na mesa os pais vão falar gente vocês vão ter que ajudar não está dando e isso inclusive é a situação que algumas crianças passam hoje 14 12 10 anos tem gente que começa a trabalhar muito cedo por causa de uma situação dessas o que que aconteceu e não estou falando que isso é bom estou falando que isso acontece isso não acontece por causa da revolução industrial ou por causa da cidade isso é uma coisa que sempre aconteceu na história isso é o padrão natural das coisas da espécie humana pensa assim o que que acontece se você pegar uma almofada e jogar ela pra cima ela vai cair de volta no chão é o que se espera é o que sempre aconteceu se você conseguir fazer a almofada não cair no chão como por exemplo uma corda um 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 negocinho de vento pra ficar soprando ela isso daí é uma coisa que não é normal isso é uma coisa que não acontece naturalmente isso é uma coisa que você precisa desenvolver com tecnologia com trabalho essas coisas a história do trabalho infantil é muito parecida é praticamente a mesma coisa trabalho infantil sempre existiu sempre 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 hoje não é mais necessário na maioria dos casos tem muitas crianças em muitos lugares do mundo que ainda trabalham e isso é uma pena agora não adianta falar que olha o capitalismo ele veio e ele escraviza as pessoas ele faz as pessoas de refém e ele faz as crianças e as mulheres trabalharem em condições de pobreza calma 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 você está confundindo causa com solução as crianças elas não são não é o capitalismo que deixa as crianças naquela situação as crianças estão naquela situação e o capitalismo é uma das formas que essas crianças tem de escapar dessa situação é completamente o contrário e como pode ser o contrário como é que a gente pode evidenciar que é o contrário aqui no texto tem a resposta o trabalho infantil foi diminuindo conforme os salários foram aumentando ou seja naquele período que o que a população parou de crescer ou estabilizou nesse momento o que que acontece a população começa a parar de crescer ou passa a crescer não tão rapidamente e aí você tem salários aumentando entendem? você tem mais ofertas de emprego empregos e negócios surgindo em todos os lugares esses empregos vão competir pela mão de obra que não está aumentando ela está na verdade até se especializando porque você assim você tem uma população você tem lá 5 milhões de pessoas passa 10 anos passa 50 anos você tem 6 milhões passa mais 10 anos você tem 7 milhões passa mais 6 anos você tem mais 1 milhão mais 6 anos você tem outro milhão mais 6 anos você tem outro milhão aqueles aqueles primeiros 5 milhões eles estão mais velhos os que não morreram de fome ou de velhice eles estão mais experientes mais produtivos eles estão entendendo mais as coisas eles estão eles têm um trabalho mais mais valioso e as crianças que nasceram nessa época e estão ficando adultas elas acumularam experiência de trabalho nesse tempo elas podem inventar coisas elas podem abrir outros negócios mesmo que não seja uma invenção nova elas podem se juntar em cooperativas elas podem todo esse isso a gente chama de capital humano todo esse capital humano vai se acumulando e vai crescendo esse é o momento na história da humanidade onde o ser humano ele não é mais um um o custo o ser humano o ser humano agora quanto mais seres humanos mais produtividade você tem porque você consegue produzir muito você tem uma produtividade enorme então ter mais pessoas vai te ajudar hoje inclusive a gente está numa época assim tem um artigo no Instituto Mises que fala sobre isso então essa história de superpopulação se é ruim olha tem lá minhas dúvidas primeiro que a superpopulação pode ser que nem chegue a acontecer de novo novamente estou falando sobre isso superpopulação uma das estimativas que eu mais gosto Hans Rosling 11 bilhões de pessoas em 2100 e vai parar por aí os casais estão tendo dois filhos só e aí a população vai se renovando só a cada geração enfim você essas pessoas que foram nascendo e foram envelhecendo são bom são pessoas elas têm que comer mas como a produtividade está aumentando essas pessoas estão produzindo mais do que consumindo você começa a ter um enriquecimento um enriquecimento e na hora que a população para de crescer você estabiliza oferta e demanda quer dizer você estabiliza a oferta de mão de obra a demanda de mão de obra continua aumentando e aí os salários vão aumentar simples assim passa alguns anos uma pessoa está ganhando o equivalente não não há duas mas o suficiente para cobrir os trabalhos do filho então o filho não precisa mais trabalhar e é isso que aconteceu é isso que acontece ainda hoje isso é inclusive uma das razões pelas quais a gente não pode impedir trabalho a gente não pode criar vamos falar sobre isso vamos falar um pouquinho sobre leis trabalhistas só fechando esse ponto antes é por isso que crianças pararam de trabalhar naquela época mesmo antes de se implantarem leis trabalhistas contra o trabalho infantil e é por isso que quando se implanta leis trabalhistas contra o trabalho infantil em sociedades que não conseguem se dar a esse luxo todo mundo tenta burlar é a lei que não pega e aí a gente volta aquela história lei é diferente de legislação isso é uma legislação legislação ela não faz nada ela só cria uma coerção em cima de você em cima de uma coisa que geralmente é legítima qual que é o efeito e esse tipo de coisa gera consequências não intencionais geralmente ela cria um problema maior do que o problema que ela tentava resolver o que acontece quando você tenta proibir um trabalho de uma criança de 10 anos de 12 anos de 14 anos assim eu não estou defendendo o trabalho infantil eu não estou defendendo que se trabalha que crianças trabalhem e sejam chicoteadas no trabalho inclusive essa passagem no texto é bem interessante como o ser humano sempre foi agressivo inclusive nas fazendas de café no Brasil de 1830 1840 é isso? é isso? não, minto 1910 mais ou menos quando a imigração italiana veio pra cá em massa por causa do fim da escravidão os primeiros imigrantes eles eram tratados como escravos quase então assim todo mundo levava chicotada não sei o que não sei o que até os patrões perceberem ah é não são escravos né então vamos voltar quando você não estou defendendo trabalho infantil não estou defendendo que as crianças devam trabalhar estou defendendo que você não pode proibir e se você proibir você vai ter que lidar com um problema pior como assim? eu sou uma criança de 10 anos em casa falta comida em casa falta em casa tem um monte de problema meu pai some gasta tudo com pinga e eu tenho que trabalhar um amigo meu um primo meu um tio meu trabalha na minha empresa e ele arranjou um bico pra mim lá vou dar uma ajuda sei lá no arquivo carimbar nota fiscal digitalizar coisa aqueles trabalhos de estagiário a criança vai e faz esse trabalho ela está sendo explorada? não é uma pena ela está indo trabalhar? é realmente mas ela está fazendo um trabalho digno ela está aprendendo dali a alguns anos ela vai saber muito mais do que muita gente que não começou tão cedo quanto ela com o passar do tempo ela vai ter aumentos de salário vai ajudar ela a escolher melhor um curso técnico ou uma faculdade que ela queira fazer vai ensinar responsabilidade vai ensinar um monte de coisas pra ela não é uma coisa assim jogada fora tem lá o seu peso mas tem muitos frutos que você pode colher também se você aproveitar isso direitinho então dá pra não é não é assim uma coisa desumana pra começar e quem começou a trabalhar muito cedo sabe que eu estou falando a verdade agora o que é que acontece se vem o governo e fala olha é só pode trabalhar a partir de 16 anos e só como menor aprendiz duas horas por dia no máximo se não é trabalho infantil é crime uma puta multa pra empresa o que é que vai acontecer a empresa vai virar pra essa criança de 10 anos que precisa trabalhar que tem uma que depende disso e vai falar então a gente até gostaria de te contratar de de ter você aqui te pagar uma graninha um dinheirinho assim mas então a gente pode se ferrar feio então meio que não não rola me desculpa que a criança vai ficar desempregada mas ela precisa de dinheiro o que é que uma criança que precisa de dinheiro que não pode ser contratada por ninguém vai fazer pra arranjar dinheiro pensemos letra A tráfico de drogas letra B roubo letra C prostituição letra D todos os anteriores você queria impedir que as crianças trabalhassem e você criou um problema de crianças no tráfego de crianças se prostituindo de crianças cometendo crimes e como é que você vai resolver esse problema ah está proibido a prostituição infantil ah não diga tá é proibido pousar moscas não vai adiantar de nada não vai mesmo então isso é o que a gente chama de consequência não intencional você tenta resolver um problema por legislação e acaba criando um problema social pior pior antes essa criança estava numa empresa com um futuro agora essa criança vai estar lidando diariamente com traficantes criminosos prostitutas sem segurança nenhuma num mundo de violência e a perspectiva dela sair dessa vida são nenhuma e aí a gente entende porque tem tantos problemas assim qual que é o rumo certo deixa a criança se ela precisa assim você não vai impedir ela não é o estado que vai impedir ela eu não quero falar direito mas o estado ele não pode impedir vamos lá não é o que as feministas falam meu corpo minhas regras pois bem meu corpo minhas regras se eu quero fazer com meu corpo uma série de atividades e alguém está querendo me dar dinheiro por essas atividades por que que o estado está se metendo ah não porque as crianças vão ser exploradas não sei o que não elas vão ser exploradas no tráfico se você impedir elas de trabalhar em uma empresa mais certinha então vamos lá revolução industrial revolução industrial não criou trabalho infantil ela deu condições dele acabar salário mínimo o que que acontece com o salário mínimo eu estou fugindo um pouco do tema eu acho mas tudo bem salário mínimo o que que acontece com o salário mínimo salário mínimo é uma lei é uma legislação que visa impedir que a classe mais é aquela a classe não né que as pessoas os indivíduos menos produtivos desculpa que os indivíduos menos produtivos entrem no mercado de trabalho ele corta a o crescimento dessas pessoas se eu sou um cara que acabou de sair da faculdade e eu estou querendo inclusive isso daí vamos lá deixa eu criar um exemplo depois eu faço a correlação se eu sou um cara de 18 19 anos sou maior de idade terminei o ensino médio mas eu não estou conseguindo pagar uma faculdade eu queria trabalhar ou eu nem quero uma faculdade eu quero por enquanto eu quero trabalhar um pouquinho ver o que eu quero não sei o que e aí o governo fala assim na melhor das intenções olha a gente acha que a pobreza está muito grande então a gente vai fazer uma lei para melhorar o salário das pessoas então agora o salário mínimo é de 3 mil reais a gente está preocupado com os trabalhadores a gente vai fazer o possível por eles você criou uma legislação para tentar resolver o problema dos salários e aumentar a renda e o que aconteceu você vai criar um problema pior qual é o problema pior o problema pior é que as pessoas que não produzem isso hum essas não vão arranjar emprego esse cara de 18 19 anos que não queria que não tinha inclusive a condição de pagar uma faculdade para pegar um emprego melhor ele está desempregado ele não vai arranjar emprego formal ele não vai conseguir acumular experiência porque ele não vai ter emprego é aquela coisa precisa de emprego para ter experiência precisa de experiência para ter emprego ele não vai conseguir nada disso não vai se desenvolver não vai ter um aumento de salário não vai ter condições melhores de vida e está condenado a viver com marginalizado do mercado de trabalho vai virar o que? camelô vai virar vai virar vai virar um profissional como é que chama? ai meu Deus do céu mercado informal um trabalhador informal assim você está dificultando a vida dessa pessoa para que? mas o que se lembra? não a gente está preocupado com os salários a gente está preocupado com as pessoas por isso aumentar o salário mínimo é importante não é só excluir mais pessoas do mercado de trabalho geralmente quem é que tem menor produtividade no trabalho? geralmente é quem é mais pobre porque não teve condição de estudar porque não teve condição de aprender mas se você permite que essas pessoas entrem no mercado de trabalho ela se desenvolve só que se você corta o crescimento dela pela raiz você não dá chance dela crescer como é que você quer eliminar a pobreza? não vai conseguir deixa o cara trabalhando ao invés do cara ficar desempregado deixa ele ganhar 5 reais por hora esses 5 vão virar 6 que vão virar 7 que vão virar 8 daqui a alguns anos ele vai estar ganhando 10, 20 com certeza ele vai evoluir e vai ficar numa situação melhor tem inclusive algumas pessoas que não querem tem algumas pessoas que estão satisfeitas com o trabalho que elas têm tudo bem nada contra mas geralmente as pessoas querem evoluir eu só estou fazendo essa ressalva geralmente as pessoas querem trabalhar para evoluir elas querem ganhar mais elas almejam um padrão de vida melhor tem um ponto que elas perdem o interesse tipo ah meu não quero ganhar mais aumentar o salário em mil reais para para perder meus fins de semana trabalhando realmente eu não estou afim não tudo bem mas permita que ela faça sua escolha você está condenando ela a ficar desempregada é pior é pior então a leitura é essa os comentários são esses espero que vocês tenham gostado se você gostou por favor curta o vídeo se inscreve ativa o sininho deixa um comentário falando que você gostou ou se você não gostou pode deixar um comentário me xingando não tem problema aqui são todos bem vindos eu vou mudar já de assunto no próximo vídeo eu vou voltar a ler algumas coisas do nosso mundo em dados o Our World in Data tem algumas coisas bem legais lá que eu vi nos últimos dias eu vou tentar trazer algumas delas para vocês certo mais uma coisa o Instituto Mises agora está com um podcast de leitura podcast não eles estão tentando fazer um trabalho para trazer para fazer a leitura dos artigos que eles publicam lá no site então uma um desafio direto ao meu monopólio um desafio direto uma afronta é brincadeira o El falou que eu tenho voz de salsicha por causa disso eu vou procurar ler menos os artigos deles eu vou tentar buscar artigos em outros lugares temas em outros lugares livros esses estudos tipo nosso mundo em dados essas coisas banco mundial e se for um artigo muito legal eu faço a leitura e coloco os comentários depois que são o charme da defesa da liberdade são o atrativo são o diferencial então eu espero que vocês tenham gostado se divertido se entretido e até amanhã eu faço a leitura eu faço a leitura